Música Bom, estamos aqui na coluna do Carçur de hoje para falar sobre a final entre Corinthians e São Paulo que de certa forma foi uma surpresa, né Carçur? Ah, eu não diria até uma surpresa, pelo menos para o lado do Corinthians porque eu achava que o Corinthians ia se classificar Sim, está na sua coluna mais em função dos problemas táticos do Santos, que não tem centroavante do que por virtudes próprias o outro era um jogo que eu considerava absolutamente equilibrado embora tivesse aquele tabu de sete confrontos lá no Allianz Parque e sete derrotas no São Paulo mas enfim, o fato de que depois de dois jogos de um lado dois jogos de um outro tivemos que recorrer à cobrança de pênaltis nos dois ele evidencia bem um certo equilíbrio equilíbrio que pode ser rompido por um fato episódico e casual uma cobrança de pênalti mais feliz ou menos feliz uma jornada mais exuberante do goleiro para adivinhar o canto e fazer uma defesa enfim, pequenos detalhes que podem determinar a classificação ou a desclassificação de um time agora, na tua opinião apesar dos detalhes todos apesar do São Paulo não estar indo muito bem esse ano ainda mas agora indo para a final apaga um pouco isso e o Palmeiras com esse timão todo com esse caminhão de dinheiro que gastou como é que fica? Bom, isso mostra que a presença de uma forte investidora financeira nem sempre é a condição necessária e suficiente muitas vezes é a necessária mas às vezes não é suficiente para você ganhar títulos o exemplo mais clamoroso ainda mais clamoroso do que o do Palmeiras se formos no campo internacional é do Sheik, que é dono do PSG que gasta centenas de milhões de dólares para ganhar a Champions e até agora não conseguiu absolutamente nada só conseguiu gastar dinheiro porque ganhar o campeonato francês com 10 ou 20 pontos de vantagem não é nenhum objetivo maior o objetivo era a Champions e a Champions até agora o PSG jamais conseguiu chegar às fases decisivas embora todo o investimento então o investimento no Palmeiras pode eventualmente deixar aborrecida a torcida que faz essa equação dinheiro igual vitórias mas é uma equação que nem sempre se verifica no caso do Palmeiras não está se verificando o elenco na minha opinião tem falhas ou se não quisermos falar em falhas tem necessidade de reforços em dois pontos que para mim são básicos o meio de campo a criação de jogada apenas para citar o nome que todo torcedor do Palmeiras gosta de ouvir Ademir da Guia o Palmeiras não tem um Ademir da Guia no meio de campo não adianta somar as carpas e tudo mais que não sai daquilo não sai do pé não e na frente também a falta era um centroavante não tem também o César Maluco o Artime enfim jogadores que quando recebiam bola tinham pelo menos 50% de chance de transformar a jogada em gol ou pelo menos obrigar o adversário o goleiro adversário é uma defesa muito difícil o Palmeiras não tem isso tem o Dudu que é um bom avante mas não pode ser o centroavante ele é o segundo homem inclusive porque ele não tem uma constituição física que lhe permita entrar na disputa atlética com o zagueiro então essas duas falhas essas duas não quero dizer falhas essas duas ausências dentro do elenco fazem com que todo o dinheiro investido não dê resultados contratem um grande meio de criação e um grande centroavante e vocês verão que esse time do Palmeiras aí vai deitar e rolar porque nas outras posições é um time razoavelmente bom sim agora dá para arriscar algum palpite sobre a final ou não? antes disso eu queria falar de São Paulo tem razão tem razão o São Paulo mudou radicalmente no momento em que decidiu abrir o caminho para a garotada se tivesse insistido naqueles nomes mais famosos que custaram um bom dinheiro provavelmente teria sido eliminado não teria chegado aonde chegou porque foi efetivamente essa garotada com toda a vontade de se impor de ganhar o lugar só que deu outro espírito outra vivacidade outra velocidade ao jogo do São Paulo que assim apresenta-se para a final não digo como favorito eu acho que na final as chances são rigorosamente iguais mas com chance de ter um bom resultado ganhar um título e se ganha vai dar um belo de um de um levante no time inclusive vai fazer com que os veteranos sejam mandados embora isso é absolutamente claro e evidente que não adianta gastar dinheiro com um jogador famoso que depois porém por uma série de razões que não vê o caso não consegue dentro de campo render como se esperava aí o Cuca vai saber efetivamente mexer e armar o time com base na garotada eu tenho aliás muita curiosidade nesse sentido para ver o que vai acontecer tá bom mais alguma coisa? nada cabe falar ainda do Corinthians e Santos bom o Santos realmente talvez apresentou o futebol mais bonito entre os quatro que disputaram as semifinais mas tem essa falha essa falta de um centroavante e repito não preferia ser o Cristiano Ronaldo bota um Gabigol da vida sem ter com isso nenhum desmerecimento o Gabigol que é um jogador esforçado mas está longe léguas de ser um fora de série mas enfim é alguém que na necessidade às vezes consegue fazer gol não conseguiu na Europa porque lá o nível é mais alto mas aqui ele quebra o galho perfeitamente veja que ele foi contratado pelo futebol carioca sim e do outro lado o Corinthians no segundo jogo e o Carilli realmente reconheceu isso jogou mal jogou muito mal deveu o Acácio que se torna cada vez mais o símbolo desse time do Corinthians com algumas belas defesas durante os 90 minutos chegaram os pênaltis e nos pênaltis teve a possibilidade de ir à frente se não jogar melhor o Corinthians corre o risco de perder para o São Paulo eu acho que não há possibilidade de prognóstico são dois jogos completamente abertos e talvez sejam resolvidos por um detalhe aqui o Acolão é na verdade esse time do São Paulo que seja um enture todo está parecendo mais o Leclerc com o Fettel sem dúvida alguma e com as duas possibilidades o Leclerc tem de continuar e o Fettel de semana na Alemora exatamente tá bom Carsog agora acho que encerramos mesmo encerramos tá bom então vamos esperar os jogos da final mas antes do último jogo a gente volta ainda com mais uma coluna e você que está aqui no site do Carsog acesse as redes sociais facebook é facebook.com barraclaudio.carsog vai até o youtube assine o canal do Carsog lá no youtube é youtube.com barraclaudio.carsog e aí você vai até o Vida Moderna no Vida Moderna você também vai nas redes sociais é facebook barracanalvidamoderna e no youtube para você se inscrever no canal também é youtube.com barracanalvidamoderna tchau 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 Legenda Adriana Zanotto